Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a minha famosa receita de peixe gator. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo derretido com 2 colheres de sopa de manteiga, preferencialmente sem sal, 2 ovos inteiros, 2 gemas, 2 colheres de sopa rasa de açúcar refinado e 2 colheres de sopa rasa de farinha de trigo. Só isso. Aqui eu vou colocar os 2 ovos inteiros, as 2 gemas e as 2 colheres de sopa rasa de açúcar refinado. Aqui eu vou bater, você pode bater na batedeira, eu vou bater na mão só porque aqui é bem tranquilo. E aí aqui eu vou misturar o chocolate derretido com a manteiga. Aqui a gente não perde nada, principalmente o chocolate. Olha como que é a massa firmezinha e bem homogênea. E aí aqui a gente mistura aos poucos a farinha. São só 2 colheres de sopa mesmo. Eu não preciso ficar batendo mais não, vou só misturar. Tá pronto. Aqui, gente, eu já untei as forminhas, passei óleo com guardanapo e enfarinhei, tá? Farinha de trigo normal. Agora eu vou colocar, a textura é essa aqui, fica bem líquida mesmo. Aí com a concha eu vou colocar aqui, eu não posso encher a forma toda, porque ele cresce um pouco. Não cresce muito não, só um pouquinho. Não cresce muito não, só um pouco. Você viu que não é uma receita que rende muito, né? Essa receita dá exatamente 4 fetis gatos. Se for nessa forminha de muffin. Se você for fazer o fetis gatos na forminha de empada, aí você consegue fazer 6. Mas nessa forminha aqui que é maior, dá 4 unidades. Agora, nesse ponto aqui, essa receita a gente não tem que levar à geladeira, não tem que congelar antes. É do jeito que tá aqui, eu vou colocar no forno em temperatura alta. Meu forno já tá ali pré-aquecido há mais de 10 minutos na temperatura alta. Eu vou colocá-lo assim e vou contar 7 minutos no relógio. E vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Aí aqui, ó, eu acabei de tirar o fetis gatos do forno. Você pode ver que ele em volta fica assadinho. E aqui no meio bem mole, ó. Eu sacude, você vê que tá mole. Aí você vem com uma espátula, uma faquinha, passa em volta pra ajudar a soltar. Tá vendo? Passa assim e vem retinho, lisinho aqui, ó. Aqui eu passei só uma caldinha de chocolate que eu fiz. Aí aqui eu vou colocar um sorvete. Você pode colocar o sorvete que você preferir. Pode ser de creme, de limão, de coco, de banana. Se você preferir, esse aqui é de chantilly. Eu acho delicioso. Aqui, se você quiser, você pode jogar um pouquinho de chocolate em pó. Só pra fazer uma graça aqui em cima. Agora olha que ruim que ele fica. Vou fazer o sacrifício de experimentar. E essa foi a minha receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal pra receber sempre as novidades, participar das promoções. Mande aí o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Sugestões de receita que vocês querem aprender. E essa receita é sucesso garantido. Pode fazer que você vai adorar. Até o próximo vídeo.